Curso muito bom, muito proveitoso. Eu aconselho as pessoas que possam participar nos próximos eventos que vão ser promovidos. É um curso muito versátil, onde você aprende técnicas muito diferentes das que nós estamos acostumados a conhecer no nosso dia a dia das práticas de artes marciais. É um conhecimento muito bom e novo aqui em Recife. Recife.